As cenas desfocadas mostram o momento do resgate do corpo de uma criança de 7 anos. O garoto morreu eletrocutado. Este acidente aconteceu em Cuiabá, quando ele tentava pegar uma pipa que estava enroscada em uma cerca elétrica. Os policiais que atenderam essa ocorrência ainda tentaram salvar a criança, mas sem sucesso. Uma brincadeira que já é tradição. Colorir os céus com pipas é uma prática muito comum. Principalmente quando as férias escolares chegam. Mas é importante estar atento para que o momento de lazer não vire tragédia. Na verdade a gente está naquele momento de transição, período de chuva para a seca, aí muito vento, as crianças entrando de férias, naturalmente vão ter o tempo desocupado para brincar, e aí vem a pipa. E aí além da pipa, vem também as orientações com relação à segurança. E para garantir que essa brincadeira se torne, de fato, uma memória saudável e divertida, e não se transforme em uma tragédia causando um acidente, a gente tem dicas preciosas para você. Vai soltar a pipa, procura uma área aberta, onde não tenha proximidade com a rede elétrica, onde não haja árvores próximas também à rede elétrica, onde não tem um risco, de repente, do trânsito. E se vai soltar, escolhe uma linha adequada, tem aquela linha chamada chilena, que o pessoal fala no mercado, que ela traz um risco para a mãozinha da criança, e traz um risco para o ciclista, para o motociclista. De acordo com a Associação Brasileira de Motociclistas, casos de acidente com vítimas de serol, 50% são graves e gravíssimos, e 25% mortais. Esses casos que, além de perigosos, também é crime. O que o Corpo de Bombeiros recomenda, na verdade, orienta, é que existe legislação específica para isso, proibindo o uso, tanto a fabricação, a comercialização, desse tipo de material que envolva linha cortante, que envolva serol. A pipa em si não é o problema, o problema é a linha com o material que tem serol. Nós temos duas legislações para isso, temos a lei 1391, que estabelece, proíbe o uso desse tipo de material cortante, que é o serol, que é o que causa esse perigo. E temos uma lei agora, a lei número, o decreto número 24.643, de 30 de dezembro de 2019, que regulamenta essa lei. E para os ciclistas e motociclistas como maiores vítimas de serol, segue também uma dica. Uma orientação aqui para os motociclistas, haja vista que é muito difícil coibir esse tipo de crime, que façam uso de uma antena, uma antena corta linha, próximo ao retrovisor da motocicleta e também das bicicletas.